Se você quer ou precisa desfazer a tua inscrição do vestibulinho ETEC do primeiro semestre de 2022, mas você simplesmente não tem a menor ideia de como é possível fazer isso, hoje eu vim te contar quem pode, como pode e quando você pode pedir pra desfazer a tua inscrição do vestibulinho ETEC do primeiro semestre de 2022 e ter a taxa de inscrição de volta, tá? E é o seguinte, caso você não me conheça, meu nome é Lilian Cruz e aqui na internet eu ajudo pessoas que querem ter acesso a um futuro de sucesso por meio dos estudos, por meio de uma educação de qualidade. E é por isso que eu vim falar, então, sobre o vestibulinho ETEC. Se você não habita este planeta e você não sabe, as inscrições do vestibulinho ETEC aqui do estado de São Paulo já começaram, já falei sobre isso, e recentemente aconteceram algumas mudanças, né? E uma dessas mudanças envolve as notas utilizadas nessa seleção. Só que essa mudança só aconteceu depois que as inscrições já tinham começado. Depois que algumas pessoas já tinham feito a inscrição, inclusive. Então, as inscrições começaram no dia 26 de outubro, e aí basicamente no dia 29 de outubro o site saiu do ar pra no dia 1º de novembro eles oficialmente abrirem essas novas possibilidades de notas, de séries, enfim. Então, o que acontece é o seguinte. O Centro Paula Souza abriu a opção de alterar a ficha de inscrição mesmo depois de ser efetivada pras pessoas, no caso, que já tinham feito a inscrição antes e que querem alterar alguma coisa. Só que tem muita gente que não está conseguindo alterar. E é por isso que tem essa opção de desistir da inscrição, de desfazer a inscrição, pra que você possa se inscrever novamente se você quiser. Só que muitas pessoas não sabem disso, porque elas imaginam que vai ter um botão neon piscante no meio do site dizendo aqui você pode desfazer a inscrição. E é óbvio que não vai ter isso. Então, na verdade, pra que você desfaça a tua inscrição no vestibulinho, primeiro que tem uma regra, segundo que tem um período pra isso, e terceiro que tem meio que um passo a passo, tá? Então, ó, clica no gostei agora pra que eu fale pra você qual é o passo a passo. Obrigada. Então é o seguinte, a primeira regra é que você precisa ter feito a tua inscrição até o dia 29 de outubro. Isso é, ela tem que ter sido efetivada até antes da mudança, tá? Que permite aí outras notas, né? Então, se você fez a inscrição depois disso, tire o cavalinho da chuva, porque você não pode. Mas se você fez antes, você pode desfazer a tua inscrição. O prazo pra isso é até o dia 10 de novembro de 2021. Então, se você realmente quer ou precisa refazer a tua inscrição, você precisa o quanto antes, tá? Desfazer essa inscrição aí pra ter o pagamento de volta, né? Pra receber o valor que você pagou na taxa de inscrição. Taxa de inscrição do vestibulinho é de 19 reais, lembrando. E aí tem pessoas que já tinham feito o pagamento e que querem, então, desfazer a inscrição pra que se inscrevam de volta, né? Como faz pra você desfazer a tua inscrição? Você precisa ir até a central do candidato e enviar, então, uma solicitação por e-mail. E nessa solicitação, você vai ter que informar uns dados de pagamento, tá? Então, dados bancários, né? Nome do titular da conta, número da conta, agência, se é poupança, se é corrente. Enfim, se você não entende de dado bancário, procura alguém que entenda na tua casa. Seu pai, sua mãe, alguém que tenha conhecimento sobre isso. Porque se você mandar dado faltando, minha filha, é óbvio que não vai dar certo. Então, você precisa mandar exatamente todos os dados bancários que são necessários pra que eles façam, então, esse pagamento do valor de inscrição que você já tinha feito. Ok? Ok. Só que também não é assim que as coisas funcionam, né? Você vai precisar ter com você o comprovante do pagamento, tá? Porque, às vezes, você pagou, seu pagamento não chegou pra eles, enfim. Então, pode ser que eles te peçam um comprovante do pagamento, certo? Então, você vai enviar a solicitação. Nela, você vai ter que colocar todos esses dados aí de uma conta bancária, com CPF e tudo mais. Vai ter também quem informar os dados da tua inscrição, né? Não é simplesmente mandar achando que eles sabem quem é você. Não, eles não sabem quem é você. E aí, você precisa ter com você esse comprovante de pagamento pra caso eles peçam esse comprovante, você poder comprovar que você realmente pagou aquela taxa de inscrição. Lembrando que nenhum tipo de comprovante pode ter rasura, pode ter mancha, esse tipo de coisa, tá? Então, é importante ter realmente um comprovante válido com você, pra você não perder o teu tempo, né? E pode ser que você pense Ai, Lilian, que legal. E quanto tempo vai chegar esse pagamento de volta? Deus é quem sabe. Espera a volta de Cristo, porque é um processo manual. Então, se uma única pessoa quiser desistir da inscrição, ok, vai ser algo rápido. Agora, se várias pessoas que se inscreveram não estiverem conseguindo alterar dados na ficha de inscrição e enviarem a solicitação, isso vai acabar demorando, porque eles precisam analisar um a um e aí precisam fazer essa devolução do valor, tá? Então, por isso, se você realmente precisa desistir da tua inscrição ou quer muito desistir da inscrição porque você colocou tuas notas, viu que não ia valer a pena, depois da mudança agora, né? Que permite que coloque outras notas, enfim. Então, você precisa ser rápido, tá? E já ter com você, então, o seu comprovante de pagamento da tua inscrição pra caso eles te peçam pra você conseguir enviar direitinho e conseguir ter a tua inscrição desfeita pra que você possa fazer outra, caso você queira. Certo? Um super abraço pra você, então. Espero ter ajudado. Manda esse vídeo pra algum amigo que tava no desespero, sem saber o que fazer, não conseguia alterar nada, mas queria alterar. E também fica atento aos prazos e ao seu e-mail, caso você envie a solicitação. Um super abraço, até o próximo vídeo e tchau!